E hoje vamos enfrentar um argumento bastante difícil porque em italiano não existe, falamos do verbo gostar. Mas como é que então dá para falar deste argumento, deste conceito de gostar em italiano? É simples, como sempre, teremos que dar uma volta. Mas vamos ver no documento que eu preparei para vocês. Então, teremos que utilizar a coisa mais parecida que tem em nosso alcanço, que é agradar. Mas percebam qual é a grande diferença entre o verbo gostar e o verbo agradar. É uma mudança fortíssima de perspectiva. No verbo gostar nós teremos seis sujeitos, dependendo do pronome. Eu gosto, tu gostas, ele gosta e assim para frente. Com o verbo agradar teremos uma inversão de perspectiva, sendo que teremos sempre um objeto ou mais que nos agrada ou nos agradam. Então, digamos que pode ser uma coisa que me agrada ou duas coisas ou mais que me agradam. Uma coisa que te agrada ou duas mais coisas que te agradam. E assim para frente. Ou seja, o pronome que era antes o sujeito se tornou um pronome indireto. Agrada, entre aspas, a mim, porque em português tem o verbo direto, mas teremos que utilizá-lo com uma preposição. Depois vocês entenderão porquê. Bom, vamos ver outros verbos que se comportam da mesma forma. Nós temos então, por exemplo, o verbo interessar, parecer, faltar, satisfazer, entediar e agradar. Então, quando tem algo que me interessa, é uma coisa só. Me interessa, me parece, me parece bom, me falta, me falta tempo, me satisfaz um livro, me entedia um filme, me agrada, que seria o verbo que nos interessa, me agrada este livro. Como funciona em italiano? Também temos estes verbos, a construção é sempre a mesma. Me interessa, me sembra, me manca, me satisfa, me annoia e finalmente o nosso objetivo, me piace. Ok? Então, eu gosto e me piace. Mas o que acontece quando no lugar de uma coisa que me interessa, tem duas. No lugar de uma coisa que me parece, tem duas coisas, me parecem, né? Essas maçãs me parecem boas. Bom, evidentemente, teremos então a versão cultural, que em português corresponde a essa. Me interessam, me parecem, me faltam, me satisfazem, me entendiam, me agradam. Mesma coisa acontece com o italiano. Então, vamos descobrir qual é o verbo correspondente em italiano. Me interessano, me sembrano, me mancano, me satisfano, me annoiano, me piacciono. Então, quando nós temos uma coisa só, corresponde a terceira pessoa singular. Aquilo me piace, aquilo me agrada, me interessa, me annoia. E aquelas coisas, aqueles livros, me agradam, me piacciono. Então, pessoal, sempre que a gente tiver um pronome com o verbo gostar, vamos esquecer por um segundo o pronome que fazia ação e vamos ver o que estiver agradando a pessoa. Se é um objeto só, me piace, te piace, le piace, etc. Se são dois ou mais, me piacciono, me interessam. Vamos ver alguns exemplos. Este livro me interessa. Seus assuntos me interessam. Como fica em italiano? Este livro me interessam. Este livro me interessam. I suoi argomenti me interessam. Se a gente tiver que transformar com agradar. Este livro me agrada. Seus assuntos, seus assuntos me agradam. Este livro me piace. I suoi argomenti me piacciono. Pessoal, lembrem sempre que a sílaba tonica é esta. Mi piace. Mi piacciono. Este livro me parece bom. Seus capítulos me parecem bons. Ok. Vamos ver como ficaria em italiano. Vamos transformar com o verbo piacere. Este livro me piace. I suoi capitoli me piacciono. Você se lembra como seria em português? Gosto deste livro. Gosto de seus capítulos. Ou seja, um verbo só, que é coerente com a primeira pessoa. Eu gosto. Mas aqui temos inversão. Então, eu livro que me agrada, que me parece bom e que me piace. Esses capítulos que me agradam, me parecem bons e me piacciono. Me falta tempo. Me manca tempo. Ah, eu gosto do tempo passado com os meus avós. Me piace. O tempo passado com os meus nonni. Me piace. Porque o tempo é um. Se tivessem vários tempos, então me piacciono. Assim como em cima. Então, teremos sempre essas duas formas. Me faltam vinte capítulos para terminar a leitura. Me mancano vinte capítulos para terminar a leitura. Como se dê com o verbo gostar? Eu gosto dos vinte capítulos. Me agradam, plurale, os vinte capítulos. Quanto me satisfaz a leitura deste livro? Quanto me soddisfa la leitura di questo livro? É um livro só. Então, me agrada a leitura deste livro? Me piace la leitura di questo libro. Me satisfaz in todos os livros deste escritor. Aqui, obviamente, teremos un verbo plural. Me soddisfano tutti i libri di questo scrittore. Mas, então, aqui é me piace o me piacciono. Mais uma vez, é os livros que me agradam. Me satisfaz in. Me piacciono. Nenhum dos seus livros me integia. Me integiam os livros dos outros. Mais uma vez, o sujeito é o livro ou os livros. Então, em italiano ficaria... Nessuno dos seus livros me annoia. Me annoiano os livros dos outros. Vamos ver como ficaria com o verbo piacere. Nessuno. Nessuno é o sujeito. Nenhum me integia. Nenhum me agrada. Nessuno me piace. Nessuno me annoiano i libri. Nessuno me annoiano i libri. Nessuno me integriam os livros. Nessuno me agrada. Nessuno me piace. I libri. Procurem pensar antes da minha resposta. Gosto muito desse escritor e gosto muito dos seus livros. E aqui eu quero que vocês percebam como seria em português, ainda em português com o verbo agradar. Enquanto aqui temos apenas um sujeito. Eu gosto muito desse escritor, que é uma coisa só. E gosto muito dos seus livros, que são mais de uma coisa. Em português nós teremos uma transformação, sendo que teremos o escritor que me agrada e os livros que me agradam. Então, gente, como fica? Se eu gosto do escritor, ele me agrada. Lui mi piace. Ou me entendia. Ou, sei lá, me assusta. E todos os outros verbos que têm a mesma estrutura. Lui mi piace. Mi piace lui. Bom, em italiano, além de ter esta inversão, igual ao verbo agradar, nós temos também uma modificação na posição, no posicionamento dos itens. Lui mi piace, ele me agrada. O escritor. Em italiano seria mi piace lui. Mi piace lo scrittore. Então, pessoal, quando vocês encontram uma frase como mi piace lo scrittore, Percebam que este mi jamais poderá ser o sujeito, porque significa a mim. A me. A me cuja junção, digamos contração, é mi. É um pronome indireto. Piace lo scrittore. Quem é o sujeito? Quem está agradando a quem? E lo scrittore, que é o sujeito. Então, ele agrada. A mim. Vamos ver, então, se tivermos dois ou mais objetos. No lugar de gostar de um escritor, a gente vai gostar dos livros dele. Eles me agradam. Loro mi piacciono. Me agradam. Mi piacciono loro, na posição correta, natural do italiano. Loro mi piacciono. E libre mi piacciono. Bom, pessoal, esta questão do mi, que corresponde à junção de a me, é muito, muito importante. Primeiramente, a gente viu que nós vamos eliminar a preposição de gosto de livros. Não, não temos mais a preposição, porque eu livro ou os livros que me agradam ou me agradam. Não me agradam de livros. Então, vamos ver como funciona. Se agradar piacciono a alguém, a qualcuno, esta preposição é fundamental. Porque quando este qualcuno é um pronome, é a me. A me piace e agrada o livro. Mi piace e libro. A me piacciono e libre. Sujeito. E libro. Verbo singular. Piace. A quem? Isso é um detalhe. A me. E libre, de novo, sujeito. Verbo, então, plural. Agrada. A quem? A mim. Mi piacciono e libre. Então, vamos ver como funciona quando não sou eu mais que gosto, mas são os outros pronomes. Então, no lugar de agradar a mim ou me agradar, estes itens ou este item terá que agradar, ou terão que agradar, a mais de uma pessoa ou uma pessoa diferente de mim. Então, poderá agradar a você. Agrada a você. Você gosta? Agrada a você. Você, italiano, e tu? Então, agrada a você, a te. E a junção de este a te e ti. Então, eu posso dizer que o livro, o livro 1, piace a te, agrada a você. Ou te agrada, te piace. E os livros piacciono a te. Ou te piacciono. Sendo que, em italiano, podemos utilizar a primeira ou a segunda forma. Vou repetir. Il libro piace a te. Il libro ti piace. Quando, então, a referência é ele, nós teremos o sujeito, o pronome lui. Então, agrada ou agradam a lui, cuja junção gera lhe. O livro agrada a ele. Ele gosta do livro. O livro agrada a ele. Lhe piace o livro. Os livros. Gli piacciono i libri. Referido a ela, que in italiano é lei, é a lei. A lei piace o livro. A lei piacciono i libri. Ou le piace o livro. Le piacciono i libri. Lembrando da forma formal, lei maiuscolo, que representa o senhor ou a senhora, a lei maiuscolo, piace o livro. Ou a lei piacciono i libri. Ou conforma a forma na junção, são le piace o livro, le piacciono i libri. Vamos agora nos pronomes plurais. Nós. Nós é noi. Então, piace a noi. A noi piacciono i libri. Ou ci. Ci piacciono i libri. Cuidado com este ci, porque significa muita coisa em italiano. Neste caso, é a nós. Nos agrada. Sem acento. Vocês, voi. A voi. Vi piace. A voi piace. Ou vi piace. Il libro. A voi piacciono. Ou vi piacciono i libri. Eles é, alas in italiano, é a mesma coisa. Então, eu escrevi duas vezes, mas é a mesma coisa. Loro, que eles. Ou a loro. A loro piace o livro. Ou. Gli piace o livro. A loro piacciono i libri. Ou. Gli piacciono i libri. Vamos ver mais um exemplo e depois vamos fazer um exercício juntos. Eu gosto do meu cachorro. Em versão de perspectiva, é o cachorro que me agrada. Aliás, ele é que me agrada. Me agrada o meu cachorro. Lui me piace. Ele me agrada. Mi piace il mio cane. Vocês se lembram como é que era a forma aberta de mi? A me piace il mio cane. Agora, vamos multiplicar os cachorros para ver como esse sujeito plural gera um verbo plural. Com a forma do gostar, não muda nada. Eu gosto, assim como na primeira forma. Eu gosto dos meus cachorros. Mas, invertindo a perspectiva, aliás, eles me agrada. Me agrada os meus cachorros. Loro mi piacciono. Loro mi piacciono. Mi piacciono i miei cani. Me agrada. O, na forma aberta, a me. Piacciono. I miei cani. Pessoal, esercizius. Sperimenta a fazer comigo. Che genere di musica ascolti? Mi agrada molto a musica classica. Piace o piacciono? Bom, a musica é uma. Agrada a mim uma coisa só. Piace. Ci agrada estasi d'agi? Sì. Eu fico muito bem aqui. Mi trovo muito bem. Estasi d'agi é uma só. Piace ou piacciono? Il film dell'orrore non mi agrada. Nei amii. Piace ou piacciono? Il film é uma. Piace. Questo vestito ti piace. Seria gostas deste vestido. Inversão. Este vestido ti agrada? Sì. Lo vorrei comprar. Gostaria de comprá-lo. Non ricordo se a Francesca e peperoni. Pessoal, peperoni non tem nada a ver com aquilo che você bota na pizza. Isto è pimentons. È plural. Mas, entao, os pimentons agradam o agrada? Ovviamente, agrada ou piacciono? Mi pare de si. Mi parece que si. Mas, o último as duas? Ti la birra ou preferisci il vino? Ci agrada? Preferisco il vino. La birra proprio non mi piace. Hai ascoltato le canzoni di questo disco? Ti... Quello suggetto desta frase. Le canzoni é plurale. Il verbo so pogisè plurau. Piacciono. Me apenas aprimera. Se sono in cima, ti agrada, entao e piace. A me, invece, la seconda e l'ultima. La seconda e l'ultima juntas Por oggi, nós paramos por aqui. Espero que esta explicação tenha sido sinceramente simples para vocês e também interessante. E se vocês quiserem fazer italiano de um jeito dinâmico, totalmente online e com o professor Língua Mãe, eu tô aqui. Ok? Ciao, grazie a tutti.